36, processo 48.500, 35.54.2009, alteração do cronograma de implantação e de características técnicas da UTE Nardine Aporé, otorgada a Nardine Agroindustrial Limitada, por meio da resolução autorizativa 1965 de 2009, localizada no município de Aporé, no estado de Goiás. Em 16 de junho de 2009, pela resolução autorizativa 1965, a Nardine foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica Nardine Aporé, com 75 MW de capacidade instalada, localizada no município de Aporé, em Goiás. Em 15 de janeiro de 2014, a Nardine Agroindustrial solicitou a alteração do cronograma de implantação e de características técnicas da usina, encaminhando parte da documentação necessária à instrução do processo, que foi complementada em 24 de março de 2014. O pleito da autorizada consiste na postergação da data de início de operação comercial prevista para 5 de junho de 2014 e o pleito é que seja 1 de maio de 2016. Adicionalmente, a autorizada pleiteia a substituição de duas unidades geradoras de 15 MW e 10 MW por uma unidade de 25 sem alteração da capacidade instalada. Em estado a se manifestar, a SFG emitiu o memorando 245 de abril de 2014, assinalando que a usina não faz parte do ambiente de contratação regulada e que não encontrou óbvio ao reconhecimento de novo cronograma de implantação. E por meio da nota técnica 169 de maio de 2014, a SCG fez a análise do assunto e recomendou a alteração do cronograma e também a alteração do número de unidades geradoras nos termos propostos pela Nardine. A Procuradoria Geraldo Anel conheceu da proposta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata-se de pedir de alteração de cronograma. A análise técnica foi feita pela SCG. A Procuradoria fez a análise da menúcia de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O cronograma constante da resolução autorizativa 4.133 de 2013 previu início da operação da usina até 5 de junho de 2014 e, de acordo com o cronograma novo, posterga-se para 1º de maio de 2016. A nota técnica da SCG assinalou que a crise enfrentada pelo setor sul-coculeiro e dificuldades na liberação de financiamento foram os motivos apresentados pelo empreendedor para o não cumprimento do cronograma. Ressalta-se que a eventual postergação do cronograma físico de implantação não traria prejuízo aos consumidores regulados, uma vez que a energia do empreendimento destina-se a um ambiente livre. Não foram encontrados registros de inadimplência do empreendedor. Também foi verificado que a composição da cadeia societária da Nardini está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL. Diante da manifestação da SCG, bem como a aprovação da Procuradoria e a minuta de resolução, o novo cronograma deve ser aprovado. E, senhores diretores, só pontuar que a argumentação que a empresa traz para postergar um cronograma é inerente à gestão da empresa. E aqui cabe se ter presente que nós não estamos tratando de contrato com um ambiente regulado. Se fosse um ambiente regulado, essa argumentação não seria passível de ser aceita e o cronograma não seria alterado. Tendo em vista que é uma comercialização no mercado livre e que o empreendedor enfrentou dificuldades, não há ópice nenhum em que seja acatado o peito do empreendedor. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0035.54.2009.09, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, para alterar o cronograma de implantação da UTE Nardini-Aporé, passando início a operação comercial para 1º de maio de 2016, e o número de unidades geradoras da central, que passará a ser constituída por 3 unidades de 25.000 kW cada um, é o voto. Em discussão? Essa daqui é uma daquelas usinas lá de Chapadão, que ligado... Ah, é? É, essa daqui é de 2008, né, que aí atrasou. Essa daqui deve ser a segunda postergação dela de prazo já, o terceiro, porque ela não fez nada. Ainda bem que não comercializou a energia de uma vez regulada. E deve estar pagando a transmissora, porque a transmissão está pronta. Inclusive, eu fiz a relatoria de um processo deles, que eles pedindo para que não pagassem, e nós negamos, porque foi feita a linha para eles. Então, sinal econômico para ficar pronta, ela tem, porque está pagando a transmissão e não está utilizando. E em votação? Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela alteração do cronograma de implantação da UTL Nardini, a Poré, passando o início da operação comercial para 1º de maio de 2016, e o número de unidades geradoras da central geradora, que passará a ser constituída por 3 unidades e 25 mil kW cada. Próximo dia. Foi um curto.